Falei galera, por isso que é bom correr no mato, olha só, aqui em posse de cauda Posse de cauda, meu jovem, eu não conhecia esse aqui não Sinceramente eu não conhecia Aqui eu achei onde os pipa enchem, cara, maravilha Olha que bacana, essa cachoeira aqui fica naquela estrada Que sai da contorno para ir para o Seaso Muito bacana